Fala meus amigos do YouTube tudo bem com vocês aqui quem fala é Fabrício Santos 2T para mais um vídeo galera hoje a gente vai tirar o rolamento ali tirar o vira-brequim da carcaça do motor não sei se você já viu fazendo isso mas uma forma simples sem precisar de ferramenta nenhuma tipo assim você vai conseguir um cano e esse cano tem que ser na espessura ali mais ou menos do rolamento de pegar ou na parte de dentro do rolamento na parte de fora e aí vamos ver lá no vídeo como foi que eu fiz para tirar aos pouquinhos esse vídeo demora um pouquinho pouquinho eu vou deixar só ele mesmo para alguém que queira né saber como é que tira sem precisar de ferramenta complicada beleza sem ferramenta comprada no carro então partiu para o vídeo deixe seu like e vamos lá é isso aí pessoal a gente dá isso aqui Michel falou que a gente tem que bater para conseguir esse cano aqui ó ele cabe certinho aqui ó pega no rolamento aqui ó bem nessa parte do meio do enrolamento a gente pensa bater aqui ó e aí eu tô batendo até soltar e aí eu tô batendo até soltar e aí eu tô batendo tá aqui né né é e aí Tá saindo, ela já saiu do meio aqui, é assim mesmo, demora um pouquinho, mas tudo é assim. Ó, ela já passou do meio, tá vendo, assim fica, ela tá saindo, tá ligado, galera? E aí eu coloco aqui o martelo aqui pra sustentar, é tudo improvisado aqui, então pra não machucar eu vou, coloco aqui, essas coisas aqui pra não arrebentar, a biela, e continuar batendo que ela tá saindo. Tá saindo, tá saindo. E aí eu coloco aqui pra não. E aí eu coloco aqui pra não. E aí eu coloco aqui em cima. É, é muito bom, é muito bom. Calma jovem, calma. Vou criar uns pânicos, não tem ninguém pra segurar, tem que se mirar sozinho, né galera? Não tem um torno, ou não tem um moço, por enquanto. É 450 conto numa mocinha pequena. Então tá caro. E aí tá, tá saindo um tronco. Tá saindo a linhadinha. E aí tá, tá saindo um bom. E aí tá, tá saindo um bom, nem. E aí tá, muito bom. E aí tá, tá saindo aí. E aí tá, tá saindo. Tô dejeito. E aí tá. E aí tá. O que é isso? E aí, quase lave. E aí, quase a água. E aí, quase lave. Tá quase lave, galera. Ó, ela tá folgada aqui, tá vendo? Ela tá quase lave. Vou sair porra ela mais um pouquinho aqui. Agora vai. E aí, quase lave. E aí E aí E aí E aí Saiu galera Ó Aqui É, Bichael, obrigado aí, cara Aí, ó Quem sabe sabe, né, galera? Quem sabe, sabe Deixa eu Então aqui, ó Saiu um momentinho Da hora Agora eu vou testar aqui, ó Ó Boa toda Acho que não vai precisar trocar, não Mas olha aí, ó E esse aqui A gente vai ver se consegue sacar ele Como é que a gente vai conseguir? Esse é mais difícil, mas O Michel tá me dando umas dicas aí De como tirar ele, beleza, galera? Olha aí Graças a Deus E aí, ó Próximo vídeo aí A gente vai começar a limpar essas peças Pra depois começar a retirar os rolamentos Então eu vou limpar ela todinha Pra não estar melando tudo aqui, né? Então eu vou limpar eles com gasolina Tanto essa como essa Certo? Limpar também a biela Divirar pra aqui E Depois as outras pecinhas lá Mais pequenas A gente vai começar a trocar os rolamentos Beleza, galera? Valeu Chão de bola Leite I'm gonna try Try, 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 try Till I've used every cord Obrigado.